Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sabor de casa, passando aqui com mais uma super top dica. Rápido, fácil, prático e de mega economia para vocês. E para dar início a nossa receita, eu vou colocar dentro do liquidificador, casca de 3 cenouras. E agora vou adicionar 1 litro de água, temperatura ambiente. Pessoal, cenoura está muito caro. O quilo da cenoura aqui na minha cidade chegou a 10 reais o quilo. E na sua cidade? Então não podemos jogar nada fora, não é mesmo, gente? Depois que bater no liquidificador, passe tudo por uma peneira e acrescente 2 colheres de bicarbonato de sódio. É só misturar tudo muito bem. Vou acrescentar agora mais 1 litro e meio de água, temperatura ambiente. Vou colocar 2 colheres de sopa de sal. E agora vou adicionar 2 detergentes. Pode ser a marca que você quiser. E já vai me dizendo de qual cidade você está me assistindo e quanto que está o quilo da cenoura aí na sua cidade. Gente, aqui está tão caro que dá dó de jogar as cascas fora. E você, conte aí para mim o que você tem costume de fazer com as cascas de cenoura. Você joga fora, você coloca como adubo. Pessoal, aqui é totalmente opcional. Eu vou colocar um corante. Você pode colocar ou não, não vai mudar na eficácia do nosso produto. É só para ficar com uma cor mais bonita. Misturar tudo muito bem. E olha que lindeza, meus amores. Seu detergente ou sabão líquido. De casca de beterraba, meus amores. Olha que lindeza. Estou apaixonada com essa receita. Mega lindo. Pode fazer na sua casa que você vai amar. Agora eu vou estar fazendo um teste de espuma com vocês. Estou aqui com uma vasilha somente com água mesmo. E agora vou colocar um pouco do nosso detergente aqui. Olha quanta espuma, gente. Esse detergente, ele é maravilhoso. Faça aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai amar. Pessoal, e me dê uma nota de 0 a 10. O que vocês acharam da dica que eu trouxe para vocês hoje. Porque a sua opinião, ela é muito importante para mim. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.